E por falar em economia verde, o BNDES discutiu projetos de desenvolvimento sustentável e iniciativas de baixo carbono. Discutir estratégias de investimentos que permitam impulsionar a construção de um futuro mais produtivo, inclusivo e sustentável. Esse foi o objetivo de um encontro realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em parceria com a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe e a FES, uma fundação alemã. Ao abrir o evento, o presidente do BNDES falou da importância do banco para impulsionar a industrialização sustentável no Brasil. Nós precisamos de uma neo-industrialização, que é o termo que nós estamos aí abraçando, por sugestão do nosso ministro de Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin e sua equipe. Mas eu acho que é forte essa ideia de uma nova industrialização que seja transformadora, que seja digital, que seja sustentável, que impulsione a descarbonização da economia e que crie uma nova perspectiva histórica.